E aí, manos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui uma notícia que já rolou, beleza? No sábado a gente já cobriu ela, basicamente, só que a gente fez uma live mostrando a fundo como que tava funcionando essa atualização. Mas é o seguinte, Llamatrim Studio atualizou finalmente o Lumen Legacy, provavelmente na próxima semana ou na próxima próxima semana vai rolar a atualização da próxima cidade que vai ser a Sephiroth City, beleza? Mas antes disso, sem eles terem falado muita coisa antes e tudo mais, eles soltaram montarias no Lumen Legacy. É muito simples de conseguir as montarias, elas são grátis, beleza? E se você quiser skins nas suas montarias, vocês vão precisar de pagar Robux, beleza? Mas eu vou tentar ler aqui, basicamente, o que as postagens disseram, beleza? Então, beleza. A primeira postagem diz o seguinte, ó. A gente pede desculpa por não ter postado nada sobre o progresso no Lumen Legacy. Hoje a gente tá fazendo um pequeno update que vai trazer pra vocês montarias no jogo. Vá até o Rally Ranch e fale com o homem que vai estar em frente a um Thumbu. E pra você receber uma montaria de graça de Thumbu. E ali tem algumas montarias, uma mostrando o NPC que vocês têm que conversar, beleza? Que é esse aí de chapéu. E do lado do cara de chapéu tá ali o Lando, né? E na outra imagem tá o Lando aí, basicamente, com a montaria dele, né? Com o Thumbu dele ali em cima do Thumbu. Basicamente, você termina de conversar com aquele NPC e você aperta o Q e você já consegue montar nele, beleza? Caso você queira comprar com o Robux uma skin, alguma coisa assim, você precisa de falar novamente com ele e ele vai te dar opções de skins que você pode usar, beleza? Bom, logo depois eles mandaram a seguinte postagem. Também vão ter outras montarias diferentes que podem ser compradas no mesmo NPC que você pega o Thumbu de graça. A gente vai colocar mais montarias no futuro, mas por enquanto a nossa atenção vai estar focada em Sephirite City. E aí eles mandaram duas imagens aí, uma é o Lando em cima de um Falkyrie, né? E outra é um Ser Knight ali carregando como se o Lando fosse um bebê ali nos braços, beleza? Logo depois disso também o Lando fez uma postagem com o perfil dele mesmo. Até então nós temos toda Sephirite City toda feita, o update da Sephirite City toda feita já. Agora a gente tá codificando a atualização e trabalhando em algumas cutscenes que a gente tem que fazer. A gente vai tentar mostrar pra vocês mais um Lumion que vai aparecer na próxima semana ou daqui a duas semanas. Bom, então ainda tem mais um tempinho ali pra sair Sephirite City. Vai ter um novo Lumion que eles vão mostrar ali na próxima semana ou nas próximas duas semanas. E manos, pra quem ficou meio desanimado aí por causa das montarias, presumo eu que não vão ser todas as montarias que vão ser com Robux, beleza? Não vão ser todas as skins de montaria com Robux. Porque quando você fala com aquele NPC, aparece o seu dinheiro in-game ali no canto. Então eu suspeito de que devam ter algumas outras montarias que não custem Robux. Presumo que os lendários e os iniciais vão ser valendo Robux, porém os outros Lumions todos não devem ser com Robux. O Lumion só tem que ser codificado ali, tem que ser um Lumion maiorzinho, né? E tudo mais pra poder carregar alguém, né? Enfim, basicamente isso. E bom, senhores, essa é a atualização de montarias no Lumion Legacy. O que vocês acharam, cara? Deixa aí nos comentários, diga aí, dê sua opinião sobre o que vocês acharam. Eu acho que é muito mais interessante do que hoverboard, pra falar a verdade. E no hoverboard, pra você mudar a skin do seu hoverboard, você tinha que pagar Robux, né? Então é basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de skate, é montaria em si. Eu acho mais interessante, pra falar a verdade. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo. E é basicamente isso, o vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso, valeu e falou.